O açougue da Michele, todos os dias, eles recebem carnes fresquinhas para você de Nova Friburgo. Vem comigo, vamos conhecer o açougue, hein? Vem comigo! Gente, aqui no açougue da Michele, você e sua família serão felizes. Aqui você compra carnes nobres, renomadas, carnes de procedência. Você que quer muita qualidade, venha para a Olaria para se deliciar com esse mega açougue com quantidades de estoque em carnes renomadas. Carnes nobres e frescas para a família friburguense. Muita qualidade! Parabéns, você escolheu o melhor açougue da região, o açougue da Michele. O que você achou da descompra que você fez hoje? Só de qualidade, coisa de primeira, sai mais que você lembra, a gente tem que comprar aqui um açougue da Michele. Já compro mais de 8 anos para ela aqui. Fala para o friburguense onde comprar bem, qualidade, um açougue fresquinho. Fala para eles aí, açougue da Michele, não é isso? Só comprar aqui em Olaria, um açougue da Michele, perto da Turção Rocha. Oi gente, vem aqui conhecer o açougue da Michele, carnes frescas, bem cortadas. Entendeu? Recebemos mercadoria todos os dias, só carne fresquinha, desassada na hora. Vem aqui nos dar preferência. Nós estamos aqui na rua Presidente de Vargas, Centro de Olaria. O nosso telefone é 2023 3744. E o nosso zap é 99783 3105. Como chama o cliente? Vem, vem pra cá! Açougue da Michele, vem pra cá! Açougue da Michele todos os dias. E eles recebem carnes fresquinhas para você de Nova Friburgo. Vem comigo, vamos conhecer o açougue, hein? Vem comigo! Gente, aqui no Açougue Michele, você e sua família será feliz. Aqui você compra carnes nobres, renomadas, carnes de procedência. Você que quer muita qualidade, venha para a olaria para se deliciar com esse mega açougue com quantidade de estoque em carnes renomadas. Carnes nobres e frescas para a família Friburguês. Muita qualidade, muito bom. Parabéns, você escolheu o melhor açougue da região, o açougue da Michele. O que você achou da compra que você fez hoje? Só de qualidade, coisa de primeira, de sair mais que você tem para a gente pedir um praguinho. Com o açougue da Michele, já compro mais de 8 anos para ela ter. Fala para o Friburguês, onde comprar bem, qualidade, um açougue fresquinho. Fala para eles aí, açougue da Michele, não é isso? Só comprar aqui em olaria, um açougue da Michele, perto da sua hora. Oi gente, vem aqui conhecer o açougue da Michele. Carnes frescas, bem cortadas. Entendeu? Recebemos mercadoria todos os dias. Só carne fresquinha, desassada na hora. Vem aqui nos dar a preferência. Nós estamos aqui, ó, na Rua Presidente Vargas, Centro de Olaria. O nosso telefone é 2523-3744. E o nosso WhatsApp é 99783-3105. Como chama o cliente? Vem pra cá! Açougue da Michele, vem pra cá! Vem pra cá!